No momento de tribulação Quando eu me achei sem saída Deus me consolou com essa canção E nela está tudo que eu conversei com Deus Tudo aconteceu E buscando forças eu estou Tento imaginar Que foi só um sonho que passou Mas acordo e percebo que a dor Já é pura realidade E percebo que quem fica Deus seja o meu consolo Deus aplaque esse choro Deus não preciso entender Mas me ajude a suportar Deus me mostra um rumo novo Deus me faz sorrir de novo Deus só contigo eu irei recomeçar Não sei muito bem O que é que vai acontecer Não sei onde ir Nem o que fazer para vencer Mas com minha pouca fé e esperança Sei que nunca me abandona E que essa tempestade Vai passar Terei dias de bonança Mas segura firme Que na minha mão Vai sustentar meu coração Deus Seja o meu consolo Deus Deus Aplaque esse choro Deus Não preciso entender Mas me ajude a suportar Deus Deus Me mostra um rumo novo Deus Me faz sorrir de novo Deus Só contigo eu irei recomeçar Batalhas Batalhas que eu milito me chamam Pra que eu levante e tenha esperança Pra voltar ao campo de guerra E lute enquanto estiver em terra E lute enquanto estiver em terra Só o Senhor eu não vou conseguir Pai preciso tanto de ti Deus Seja o meu consolo Deus Deus Aplaque esse choro Deus Não preciso entender Mas me ajude a suportar Deus Me mostra um rumo novo Deus Me faz sorrir de novo Deus Só contigo eu irei recomeçar 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 E aí